No próximo capítulo da novela As Aventuras de Poliana, Eric e Hugo chamam grupo de gaortos para pegar João Luigi. Gabriela tira fotos de Mirella e Luca Tuber. Guilherme e Raquel continuam sem saber como contar a verdade para Mirella. Poliana agradece a Sr. Pengleton por sua gentileza e aproveita, para fazer uma pergunta sobre hologramas, pois ele é conhecido por sua modernidade e tecnologia. Sr. Pengleton relutantemente oferece uma explicação básica, admitindo não ser um especialista. Poliana lamenta, dizendo que ela e seus amigos têm um mistério para resolver e não encontraram informações adequadas na internet. Sr. Pengleton comenta sobre as limitações da internet e como é importante adaptar e melhorar tecnologias existentes. Poliana agradece novamente e sugere continuar a conversa durante um lanche, o que agrada a ambos. Gloria e Ruth decidem criar mais uma vaga no comitê, mas desta vez as apresentações precisam ser individuais. Com isso, Arlete e Verônica passam a ser concorrentes. Luca e Mirella vão até a padaria. Vini fica enciumado ao ver Luca com Mirella e pergunta para Raquel, de quem amiga gosta. Raquel conta que Mirella tem uma paixão platônica por Luca, mas acha que tem reais chances com Guilherme. Guilherme tenta entrar na comunidade, mas é impedido e tem seu celular roubado. Pendleton e Poliana conversam sobre a família dela. Poliana conta que seus pais eram artistas de teatro, que faziam apresentações pelo Brasil, vivendo em um carro que servia de sala de ensaio e camarim, como um teatro mambembe. Pendleton pergunta se eram apenas os três, e Poliana confirma. Ela diz que foram os dias mais felizes de sua vida, embora ainda seja feliz de outra forma agora. Pendleton comenta sobre a comida e pergunta, com quem ela mora atualmente. Poliana evita falar sobre o assunto, mas acaba revelando que mora com sua tia, que não gosta muito de conviver com pessoas. Luisa comenta que Poliana já deveria ter chegado em casa. Nancy pergunta por que ela ainda não voltou. Luisa nota que está sentada ali há cerca de 20 minutos e menciona, que Poliana conhece as regras da casa, incluindo horário. Nancy comenta que estranhou o atraso de Poliana também, e sugere que Luisa vá até a escola, pois Poliana pode ter ficado para fazer algum trabalho. Luisa concorda e diz que vai até a escola. João e Luigi fogem de Eric e Hugo, para dentro da casa de Branca. Vini derruba suco em Luca Tuber, ele fica furioso e vai embora. Mirella culpa Vini por estragar seu encontro. Jefferson encontra Guilherme e nota, que ele não está bem. Guilherme revela que foi abordado por assaltantes enquanto ia visitar Jefferson, e levaram seu celular. Jefferson expressa frustração com as novas regras impostas no bairro, que dificultam a vida dos moradores. Guilherme desculpa-se pela situação, mas Jefferson o consola, dizendo que a culpa não é dele. Guilherme menciona que seu celular era caro, e ainda não tinha terminado de pagar por ele. Jefferson assegura que ele e Vini estão discutindo como lidar com esses problemas no bairro. Luisa procura por Poliana e Marcelo, diz que vai ajudar ela. Claudia avisa que precisa ir em uma entrevista de emprego e pede para Yasmin cuidar dos irmãos. Joana e Sérgio conversam sobre Nadine, ela se aproxima e eles disfarçam. Walt Disney fala para Nadine, que acha que Joana e Sérgio têm um caso mesmo sendo casados. Sr. Pendleton revela para Poliana, que teve um grande amor do passado, mas não entra em detalhes. Luisa, Débora e Marcelo procuram Poliana, Afonso aparece e oferece ajuda para procurar. Arlete e Verônica começam a investir em seus projetos para o Laço Azul. Roger pede para Nadine vigiar Sérgio. O Laço Azul O Laço Azul